Amigos do programa do Pacheco, estamos aqui na Delegacia de Polícia e segundo as informações a Polícia Militar está conduzindo para a Delegacia dois elementos aqui para a Delegacia e vamos ver mais detalhes porque que esses elementos estão sendo conduzidos aqui para a Delegacia Acompanhe com a gente, vamos ver a chegada desses dois elementos, vamos ver o que eles dizem aqui para o nosso programa e para vocês também Acompanhe, vamos lá, você é procurado a justiça do Pará, o que você tem a dizer? Você tem algo a declarar? Você tem algo a declarar? Você é de Coroatá? Você que é o farangido, é você? Aquele ron da Silva, quem estava dirigindo ele? Dirigindo ele era o Josias Pereira da Silva Ele que tem o mandato de prisão para ir no Pará? Ele tem uma mandato de prisão em aberto O que ele fazia em Coroatá? A princípio a gente não chegou assim a detalhar, certo? Porque a gente na verdade, a Polícia Militar, a gente foi dar um apoio para o pessoal do serviço relato, do serviço reservado, que é o serviço de inteligência A gente foi lá para dar mais um apoio, a gente soube isso aqui devido a circunstância, a situação que ele tem mandato em aberto E aquele outro? Aquele outro? Aquele outro, ele tem uma restrição e estavam juntos eles, ele tem restrição judicial também Aquele carro, aquele Honda Silva dele é um carro caro Mas a princípio ele é alugado Ah, ele é alugado Alugado lá na cidade do Pará, parece que não é Belém Ele é do Pará esse cara, alugado Alugado, não é dele não E o que ele fazia em Coroatá? Aí eu já não sei o que me informar em detalhes, só o pessoal do serviço reservado que sabe maiores informações ainda Ainda não estou inteirado Aquele carro preto ali é alugado É alugado É um carro caro É um Honda Silva, né? É um Honda Silva, não vi uns 180 mil E essa operação aconteceu aonde? Agora aqui, na proximidade do Eco Marajá Eles estavam lá, estavam numa casa, num bar O serviço reservado fez abordagem com eles já próximo do bairro, próximo do conjunto, foi bem próximo Foi já aqui, próximo aqui do posto econômico Foram puxar a ficha dele Foram puxando aqui, a gente tem o sistema, né? Conveniável Foragido da justiça Não, não, ele tem o mandato de prisão em aberto Ah, ele tem o mandato de prisão em aberto Ele não é foragido Ele tem o mandato de prisão em aberto Ele tem o mandato de prisão em aberto Ele tem o documento que já anula isso aí Só que a princípio, quando isso aí acontece, né? Já automaticamente, o sistema é bem informatizado, é bem... A gente tem o mandato de prisão em aberto Estava em aberto, a princípio sim Encontraram dentro da bolsa, aqui nessa bolsa aqui, de um dos elementos R$ 461,00 em espécie Dois telefones de celular, tá aqui, ó E esses telefones aqui, amigos O pessoal vai investigar quem liga, quem não liga pra eles, entendeu? Quem que está em contato com eles diariamente Tudo vai ser investigado nesse telefone Em espécie, numa bolsa de um Numa crise dessa, em 461 Eu me encontro aqui no batalhão de polícia Na cidade de Coruatá, Maranhão Juntamente com o Major Maico E vai falar sobre a prisão que aconteceu hoje Os policiais militares Que fazem um trabalho de investigação Na cidade e tal Prenderam dois elementos Com munições Para fuzil Cadê os fuzils? Será que já existe esse fuzil aqui em Coruatá? Será que esses elementos não vieram deixar Essas munições Para alguma facção? Bom, então Hoje aí De posto de informações A respeito de um indivíduo Que se encontrava na cidade Representante aí de facção criminosa Do Comando Vermelho Então Foram feitas algumas diligências Nessa diligência Foi localizado um indivíduo Após ser consultado Seus dados Verificou-se que é um indivíduo Foragido Da cidade de Belém E um indivíduo Que foi procurado por roubo E associação criminosa Então Tudo indica aí Que é um indivíduo Que vem acometendo assaltos Assaltos grandes Na região E além disso Também foi encontrado No veículo que ele conduzia Uma caixa de munição De calibre 556 Utilizada comumente Em fuzis Em armas de grosso calibre Armas longas Para a realização De grandes assaltos Então Tudo isso aí Foi aprendido Todo material foi aprendido O indivíduo foi apresentado Na delegacia de polícia Com certeza A mais coisa É serem descobertas Acerca da presença Desse indivíduo Aqui na cidade de Corotá E o nosso pessoal Continua em diligência No intuito de Tentar localizar Outras pessoas Que estejam associadas a ele Outros materiais Utilizados para crime Segundo as informações Um elemento Seis vezes foi de Pernambuco Outra cidade E outro do Pará E aqui eles se encontraram Será que eles estavam Planejando Assaltar algum banco Na cidade de Corotá Porque pelas munições E fuzil é arma De grosso calibre Fuzil As munições Porque E essas munições Viam num saco de farinha Exatamente Ele tentou Ele tentou esconder as munições Para escapar da fiscalização Mas Quantas balas Ali é uma caixa Com 50 munições E E um fuzil Desculpa Pega quantas munições Um fuzil Depende do modelo Em média Nós temos aí Fuzis que pegam 30 Munições em média Um só Um só Um carregador Com 30 munições Então Ele tentou esconder ali No saco Essa munição Mas foi descoberta Após uma averiguação Apurada E O que causou Muita estranheza Cerca da presença dela Então O que nos indica Que Possivelmente Há mais materiais Como Armas Munições Outros utensílios Que possam estar circulando Por aqui Ou em cidades vizinhas E Mantemos nosso pessoal Vigilância Vigilantes Indiligências Para que a gente possa Também Chegar até outras pessoas Que possam estar associadas A esse indivíduo O senhor Como grande comandante Aqui de Coruatá Já informou Comando geral O que aconteceu Porque isso dá para ficar Todo mundo em alerta Pelas cidades vizinhas Como Tibira Codó Coruatá Peritoró Porque era bala De grosso calibre Exatamente A gente logo difunde Nossas informações Todas as ocorrências Que são registradas aqui São de conhecimento Do comando A gente difunde também Para as unidades vizinhas Para que fiquem atentos Conheçam Esses indivíduos criminosos Que se encontram Presentes aqui Que possam ter ramificações Em outros municípios Aqui próximos Então é de conhecimento Geral da região A gente sempre divulga Para que fiquem vigilantes E atuam intensivamente No trabalho preventivo Muito obrigado Major Eu que agradeço Fica aqui Major Olha atenção Brasil Atenção meu Maranhão Esses elementos Andavam num carro Ronda Civil Um carro caro Um carro caro Bonito Novo Olha na tela Esse carro E aí esse carro Andando para cima e para baixo A polícia desconfiou A polícia militar Foi lá Pediu parada Me dá os seus documentos aqui Ah não Bora Me arranja teu documento Tem um sistema que você vê Na hora Exatamente Nós verificamos Documentação de veículo Saber a procedência do veículo Se é um veículo Oriundo de roubo Furto Ou outra situação irregular Além da situação Do indivíduo Também verificamos Nos bancos de dados Qualquer tipo de restrição Que ele tenha junto a justiça Como no caso foi verificado Que ele é um elemento foragido Estamos aqui com o doutor Rafael Delegado de polícia Da cidade de Coruatá Mais prisões Delegado Essa prisão Desses dois elementos Que são de fora Um Segundo as informações Do estado Do Pará E segundo as informações Também Esses elementos Esses elementos Tinha bala de fuzil Várias balas de fuzil O senhor interrogou Aqui na delegacia Por que Essas balas de fuzil Num carro caro E esses dois elementos Nesse carro Com bala de fuzil O que eles pretendiam Doutor Rafael Com essas balas de fuzil Aqui na cidade de Coruatá Hoje Por volta de Um e meia A gente recebeu Uma chamada Do pessoal Da polícia militar Serviço de inteligência E tinha feito Uma abordagem A um veículo Honda Civic Nas proximidades Do bairro Reco Marajá E dois indivíduos Foram abordados E um deles Em consulta Constou mandar De prisão em aberto Do estado do Pará Por roubo E associação criminosa Se deslocamos Até o local Fizemos a condução Ajudamos na condução Do veículo E dos indivíduos Aqui na delegacia O veículo Foi devidamente vistoriado Passou pela vistoria Dentro do veículo Foi encontrado Um saco Contendo farinha E dentro desse saco De farinha Uma caixa Com cinquenta munições De fuzil Calibre 556 São indivíduos Que já tem passagem Um deles é de Pernambuco Outro do Pará Um tem mandado de prisão Por roubo No estado do Pará Outro já participou De também Saiguinha de banco Lá no estado do Pará Então são indivíduos De alta periculosidade Estavam aqui na cidade de Coruatá As investigações Vão dar continuidade Para saber O que eles Vieram fazer aqui O que a gente Sabe É que provavelmente Eles tem algum envolvimento Com a facção criminosa Que atua aqui na cidade de Coruatá Eles exerceram O direito de permanecer Em silêncio Na presença aqui Do advogado Então aqui Cabe a polícia civil Investigar Para saber Para onde iam Essas munições E o que exatamente Eles vieram fazer Aqui em Coruatá Foram autuados Pelo crime de Porto legal De munição De uso restrito Vão ser encaminhados Para o PR De Coruatá E ficar à disposição Da justiça Agora se a gente Analisar Doutor Rafael Só munições Para fuzil Que ele andava Com essas munições Se eles andam Com munições Estão aqui em Coruatá Ele vem deixar Essa munição Para alguém Então Existe Então em Coruatá Os bandidos Já estão usando Fuzil Estava faltando Só as munições Dá para entender Dessa forma Doutor Da sua opinião Não podemos afirmar Realmente Que aqui na cidade Existe fuzil A gente ainda não teve Não fez nenhuma apreensão Nenhuma prisão Não teve nenhum conhecimento Ainda de indivíduos Aqui Com esse tipo de arma Mas serve de alerta Para a polícia Para tanto para a polícia Civil Quanto para a polícia militar Aprender uma munição De grosso calibre Que deixa todas As Os órgãos de segurança Pública em alerta Para poder saber Realmente Se essa munição Estava vindo aqui Para a cidade Ou se ela ia Para outro local Se eles estavam aqui Levando essa munição De alguém daqui Para alguém De fora da cidade Mas isso aí Cabe agora As investigações Dizer realmente O que aconteceu Entendeu Da onde essas munições Vieram E para onde Elas iriam Doutor Muito obrigado Pelas suas explicações Parabéns pelo trabalho Da polícia militar E o delegado de polícia Também trabalhando Em conjunto Com a polícia militar Quem ganha É a comunidade De Coruatá Com essa parceria Polícia militar E polícia civil Obrigado Eu que agradeço Eu que agradeço Eu que agradeço